Oh, 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 vamos mostrar para o mundo que é ser o verdadeiro cristão Oh, 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 vamos sair pelas ruas, mostrar nossa cara, vamos fazer barulho, vamos fazer barulho, vamos fazer barulho Boa noite, meu Brasil! Chegou fazendo barulho junto com você aqui na Rede Vida de Televisão, Rede Xalão de Rádio e também nos nossos canais no YouTube. Seja muito bem-vindo a este grande momento de graça aqui junto com a comunidade Xalão no canal da família. Alegria estar você conosco aqui. Hoje tem muita coisa boa, como sempre temos. Todos os sábados estamos juntos com você, eu e Adelne Bezerra. Boa noite! Boa noite, Diego! Boa noite, meu povo! Como é bom estar aqui com vocês? E nós vamos falar hoje sobre um tema que eu gosto muito, particularmente. Nós vamos falar sobre o cinema. O cinema é a arte mais influente dos nossos dias, que revolucionou a forma de contar histórias e existe há pouco mais de 100 anos. E a gente vai entrar nesse universo, num bate-papo super legal com o Lucas Dantas, que é cineasta, documentarista e vai ter um bate-papo também sobre como o cinema pode ser uma poderosa ferramenta de evangelização. A gente sabe que o cinema tem o poder de atrair todo mundo, desde as criancinhas até os mais velhos, né? É verdade. Tudo isso porque estamos no Esquenta do Oscar amanhã, Oscar 2022, e vamos também conhecer, inclusive, todas as outras premiações que existem no universo, no campo do cinema da sétima arte. Vamos também conhecer atores hollywoodianos que são, sim, católicos, de verdade, viu? De verdade, né? De mentira, não. E vamos ter muita coisa legal também hoje. Lembrando que você pode, já nas redes sociais do Fazendo Barulho, que é arroba Fazendo Barulho em todas as redes sociais, já marcar a gente, já tirar sua foto na frente da televisão, já impulsionar aquele reposte, né? Isso aí. Bate na nossa porta, a gente reposta, né? Já que a gente está falando em foto, inclusive, vai lá na foto que está no nosso feed, no feed do Fazendo Barulho, e coloca nos comentários qual o seu filme favorito. A gente também consultou algumas pessoas para saber se elas curtem mesmo ver filme, qual o filme favorito delas, e as respostas também foram super legais, a gente quer saber de você qual o seu filme favorito e por quê. Coloca no chat aí também qual o seu filme favorito. Olha, é difícil pensar. Refleti sobre isso várias vezes, mas eu não tenho um filme em específico favorito. Tenho várias produções que chamam a minha atenção, mas eu não tenho um filme específico. Não, hoje eu acho que depois de hoje vai dar certo, mas eu estou achando que vai mudar a sua vida hoje. Tu acha? Você vai ter filme favorito. E nós vamos ter também adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós queremos receber as intenções de vocês, vocês já podem mandar para as nossas redes sociais, colocar aí no chat do YouTube, ou manda um direct para a gente, arroba, fazendo barulho, porque afinal de contas, tudo isso aqui, tudo isso aqui, tudo isso aqui tem sentido, porque nós adoraremos o Senhor, o Verbo Encarnado que estará aqui ao vivo e a cores, e com certeza vai transformar a sua vida nessa noite. Beleza, ao vivo e a cores mesmo, hoje nessa noite cinematográfica. A gente vai começar de música agora com Rosa de Saron. Você chegou sem avisar, me entendeu num só olhar, nem quis saber por onde andei, assim eu me entreguei. E os merdos que eu trazia em mim, ao te abraçar, tiveram o fim, A dor que um dia eu curtevei, abandonou, pois encontrei, dentro dos teus braços o que sempre procurei. E é você, sim, é você, o fim de todo o desalinho, o florescer do meu caminho, é você, sim, é você, o fim de toda a despedida, o meu amor pra toda a vida, é você. As folhas soltas pelo chão não mais lembravam o verão que costumava me aquecer. Outono fez eu perceber Que o inverno vem pra todo o amor, Trescendo o frio, perdendo a cor, Até a estrela morre cruzar, O Equador e Anúcio e Gará, Nova primavera, Todos que desejam amar, E é você, sim, é você, o fim de todo o desalinho, O florescer do meu caminho, É você, sim, é você, o fim de toda a despedida, o meu amor pra toda a vida, É você, por tantas vezes eu tentei salvar as flores, Dos falsos amores que eu pensava serem meus, Mas foi você chegar pra me ensinar que tudo está nas mãos de alguém que é bem maior que eu, E é você, sim, é você, sim, é você, o fim de todo o desalinho, O florescer do meu caminho, É você, sim, é você, o fim de toda a despedida, O meu amor pra toda a vida, É você, o fim de toda a despedida, O meu amor pra toda a vida, É você, Bom demais, Rosa do Sarão aqui no nosso programa, e olha, o Diego me fez uma pergunta, qual o meu filme preferido? Ainda estou refletindo, vou refletir bastante na noite de hoje, quem sabe até o final eu consiga dizer pelo menos um filme que eu gosto, porque eu sou dessas, eu gosto de vários, mas eu queria saber de você, Diego, você curte assistir filme, tem um filme favorito? Às vezes eu curto assistir filme, depois eu digo porquê, eu tenho um filme favorito, viu? É, qual? De Volta para o Futuro, De Volta para o Futuro, Ele vai ganhar sempre, Sempre vai ganhar, Mas por que que tu gosta? Meu Primeiro Amor, é meu primeiro amor, não o filme, mas De Volta para o Futuro é meu primeiro amor, Por que que tu gosta disso? É o primeiro filme que eu gostei, e eu continuo gostando até hoje, porque ele é muito bem feito, porque ele explora muito bem todas as técnicas que ele conta, boas histórias, principalmente o quanto aquilo que eu estou vivendo agora, pode influenciar decisivamente o meu futuro, então assim, é aquela história, tudo que eu faço, que eu semeio hoje, repercute no eterno. Olha aí, reflexões profundas a gente consegue trazer de filmes bons, filmes maravilhosos, e é essa experiência que eu vejo que o cinema traz, quando a gente vai no cinema, vai para aquela sala escura, acende aquela luz, parece até um ritual, você entra ali naquele universo, e de fato a gente parece que é transportado para outro mundo, eu sou muito atlética com relação aos filmes, sabe, acho que já deu para perceber, mas eu gosto também de diversos gêneros, eu não tenho um gênero específico, eu gosto de ação, eu gosto de musical, eu gosto de comédia romântica, eu gosto de aventura, eu gosto de drama, tudo depende para mim da história, e às vezes dependendo dos atores também, eu confesso que quando eu vejo um ator que eu gosto, da interpretação, eu já me chamo a atenção, me dá vontade de assistir aquele filme. Você falou em ritual, ritual traz um pouco de, talvez uma liturgia, o cinema também, como qualquer outra arte, ele também é um instrumento, é usado como instrumento de engenharia social, e muitas vezes de forma negativa, e a gente tem a oportunidade hoje de falar sobre isso também, como eu sou influenciado positiva e negativamente, a partir dessa atividade de espectador também do cinema. E falando sobre essa influência que o cinema traz, nós fomos nas ruas e perguntamos a algumas pessoas, qual o filme favorito delas, por que elas gostam de cinema, e as respostas foram super interessantes. Vamos conferir. E, na sequência, nós vamos ter um bate-papo com o Lucas Dantas, que é cineasta, documentarista, e vai nos introduzir no universo da sétima arte. Olá, meu nome é Carla Talita, e filme. Amo filme. Amo assistir filme, amo a sensação de sentar no sofá, colocar as pernas pra cima, e descansar. E o que eu mais gosto é Marvel. Amo super-heróis, amo essa sensação de que no final vai dar tudo certo, porém, sabe que na vida não é assim, mas amo muito o filme, amo Marvel, amo todos os super-heróis, amo muito esse universo. Bom, o meu filme favorito é Monstros S.A., porque ele fala muito sobre amizade, sobre também companheirismo, sobre ter um coração bom, e fazer o melhor para os outros. E o meu personagem favorito é o James P. Sullivan, porque ele é bem grandão, todo grandão, e tem um coração muito bom, né? Por trás de tudo aquilo que ele aparenta, ele tem um coração muito bom. Abraão Vieira. Olá, você gosta de assistir filmes? Sim, eu também. Qual o seu filme favorito? O meu seria o Cristiada, que vai narrar a história de São José Sanches do Rio. Um brasileiro, claro. Foi um pequeno marte da Guerra Cristeira que ocorreu no México por uma perseguição aos católicos. O motivo de eu gostar desse filme, eu não sei qual de vocês, mas sobretudo pela questão de ter uma boa história, de uma boa narrativa. Claro que é bom ter bons efeitos especiais, mas sobretudo pela história que tem que trazer uma boa mensagem para mim. Eu gosto de filme, apesar de sempre dormir assistindo filme, né? Se as meninas lá em casa sempre dizem assim, não, 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 porque você vai dormir, mas eu gosto. E um dos que eu mais gosto é Toy Story, um, dois, três e quatro, porque para mim, os valores da amizade que é passado naquele filme me alcançam muito. Bom, meu nome é Miguel Ângelo, e sobre o meu filme preferido, eu gosto muito dos filmes da Marvel. Porque eu sou fã há um tempo, e aí não tem nem como dizer um preferido, né? Se é Vingadores, se é Guerra Infinita, qual deles é. E o meu personagem predileto é o Capitão América, gosto dele desde criança, e é isso. Não tem nem como dizer um filme, né? Eu gosto de todos os filmes da Marvel, mas o meu predileto é Guerra Infinita. Eu gosto muito de filme super-herói, porque desde pequeno eu imaginava aquilo, né? Quando eu era pequenininho, eu brincava de boneco e etc. E eu acabei crescendo, e eu aprendi que mesmo sendo um filme de criança, por baixo daquilo sempre tem algum tipo de história, passa algum tipo de mensagem, tá entendendo? E eu gosto muito do Guerra Infinita, porque eu sinto que a mensagem que ele passa é que sozinho eu posso até chegar em algum lugar, mas acompanhado eu vou mais longe, tá entendendo? E todos eles me passam uma mensagem, então eu gosto muito da Marvel pela história, e vários motivos. Tá aí, o povo falou, cada um com suas experiências aí a respeito do cinema, a respeito dos filmes, e nós vamos agora para um bate-papo muito legal, nós estamos aqui recebendo hoje um cineasta, gente, olha que coisa legal, né? Estamos aqui com o Lucas Dantas, ele que é cineasta, que tem especialização na New York Film Academy, exatamente, como documentarista, e ele, entre tantos trabalhos que realizou, assim, só para citar aqui para o nosso público, o documentário da Convenção dos 35 Anos da Comunidade de Alon, onde a comunidade se encontrou com o Papa Francisco, a oportunidade de que nós estávamos lá também, juntos lá em Roma, na Cidade Eterna. Então seja muito bem-vindo aqui ao Fazendo Barulho, é uma alegria tê-lo conosco. Muito grato, grato por me receber, né? E estou à disposição aí para a gente bater um papo, né? A gente vai tirar muitas dúvidas com você e vamos mergulhar de cabeça nesse universo do cinema, que inclusive é atendendo as sugestões de muitas pessoas que pediram que a gente trouxesse esse tema, então a gente está atendendo você, querido telespectador. E Lucas, o cinema sempre fez parte da sua vida? Você sempre gostou desse universo? Como é que você deu a escolha da sua profissão? A gente sabe que o cinema tem um poder, assim, na nossa vida, né? Contigo, como é que foi? O cinema como profissão, eu até escolhi um pouco mais tarde, né? Mas o cinema sempre esteve presente na minha vida, como eu acredito que está presente na vida de milhões de pessoas, né? É uma forma de fazer arte que, assim, causa um fascínio nas pessoas, né? As pessoas se envolvem muito com esse formato, né? Agora eu, desde criança, não sei se alguém vai se identificar com isso, mas, por exemplo, eu lembro muito bem de uma época quando eu assisti o Rei Leão, assisti o Rei Leão no cinema na época e eu fiquei, assim, alguns dias achando que eu era um leão lá em casa, fiquei subindo nos móveis e rugindo, né? É, você ficou com vontade de fazer todo mundo se sentir um leão também, né? É, pra descontar. Exatamente, a gente vai falar de todas as técnicas que dentro do cinema são utilizadas, porque você vai ver que não é uma coisa tão neutra assim, e por isso existem as técnicas e elas podem ser trabalhadas para o bem ou para o mal. Mas antes disso, Lucas, como é que surgiu o cinema na história da humanidade? É, o cinema, ele surge através de um trabalho que dois irmãos fizeram, os irmãos Lumière, lá na França. Eles criaram um aparelho que, através lá da técnica deles, ele conseguia transformar fotos, fazer fotos ficarem em movimento, né? conseguiram animar as fotos. Que o cinema, o filme, né? Um vídeo, nada mais é do que uma sequência de fotos que a gente vê em uma velocidade alta e causa a impressão de movimento. Então, uma projeção faz isso, né? Então, eles criaram essa técnica e começaram a vender tickets para a exibição num café primeiro, depois começaram a ir para lugares maiores, para as salas, as primeiras salas de cinema, né? E as pessoas ficaram fascinadas, né? Sim. Você tem a... Pode falar. Não, desculpa, do que é que se tratava essas primeiras produções? Essas fotos eram falando sobre o quê? Eram coisas bem simples, né? Antes, pode-se dizer que existia uma narrativa, mas não existia uma história. Porque é um pouco diferente. A gente pode até falar um pouco disso, que história é quando a gente... Existe uma transformação naquela narrativa. A narrativa é simplesmente do ponto A ao ponto B. Então, eram mais narrativas simples, assim, como, por exemplo, tem uma bem famosa que era um vídeo de poucos segundos de um trem passando. E conta-se que, na época, as pessoas foram assistir nessas salas, se prepararam, se vestiram, foram lá ver essa nova invenção dos irmãos Lumière. E quando o trem começou a passar, muitas pessoas saíram correndo, achando que o trem ia atravessar a tela e chegar até elas, né? Então, o cinema sempre causou um impacto, né? Desde o princípio. Acho que as pessoas olhavam e diziam... Oh! E por que o cinema é considerado a sétima arte? Por que ganhou esse nome? O cinema, ele surge no final do século XIX, mas mais forte mesmo, assim, no século XX, né? Ali no princípio. E ele quis... As pessoas que estavam ali, os primeiros cineastas, né? Quiseram destacar o cinema como não mais uma forma de fazer arte, assim, de massa, né? Mas quiseram trazer ele para junto das belas artes, né? E as belas artes eram seis, né? E o cinema chega com essa sétima arte e é considerada uma arte síntese, porque dentro dela tem todas as outras, né? Tem literatura, porque se escreve um roteiro, né? Tem escultura, né? Pode ter, né? Tem música, tem diversos outros formatos de arte. Então, ela é uma arte que chega para complementar e dentro dela cabem todas as outras, né? Então, é por esse motivo. Nós estamos conversando com o Lucas Dantas, cineasta, hoje aqui no Fazendo Barulho. Ele está aqui desvendando algumas... Alguma coisa da história do cinema, né? Vamos agora falar de algumas coisas técnicas, né? Propriamente ditas. Depois que se viu o impacto sobre as pessoas, né? Que elas ficaram impressionadas com a própria tecnologia em si. Depois foram se desenvolvendo outras formas de abordar o cinema, né? Onde iam se imprimindo linhas editoriais e o conhecimento das técnicas foi muito importante para se passar a mensagem, né? Propriamente dita, que queria ser colocada ali. Diante disso, é possível dizer e assistir alguma coisa no cinema, nas plataformas de streaming e não ser influenciado? É possível essa neutralidade? Olha, primeiro, mais objetivamente, sim, é possível. Eu acredito fortemente nisso, né? Mas falou uma coisa importante, que é assim, normalmente esse tipo de formato, ele surge primeiro com uma força tecnológica, né? As pessoas se impressionam pela tecnologia. E depois a gente começa a observar qual é o impacto real que aquilo tem capacidade de promover e como que a sociedade se organiza em torno disso, né? Um exemplo assim, hoje, por exemplo, realidade virtual, né? Uma coisa que está surgindo e começou como um impacto tecnológico, né? Só uma coisa legal de se ver, assim, que hoje está começando a se discutir o impacto dentro da sociedade, né? O que pode isso como narrativa, como história, acontecer? Como é que a gente se organiza, como é que a gente se adapta, né? Então, o cinema, muito cedo, justamente por esse fascínio que ele promove nas pessoas, né? E como toda arte, ela tem a capacidade de transformar, né? A pessoa através daquela experiência. Então, a gente assistindo a um filme, a gente vê, por exemplo, os personagens passando por aquelas transformações, e é isso que nos interessa no filme, né? É precisamente isso, né? A gente também se transforma. Então, por isso, é muito importante a gente até ter um certo cuidado, né? De observar qual é o movimento que está acontecendo em cada história, em cada filme. Porque através desses movimentos, as pessoas promovem transformações, né? E a gente não sabe a intenção de todas as pessoas, né? De todos os diretores, de todos os financiadores e tal. Então, acho que saber disso já é um primeiro passo pra gente, de repente, se existe algo que não é uma boa influência, a gente poder se defender, ter as ferramentas, exatamente. Poder saber o que a gente traz pra gente e o que a gente afasta, né? Então, e da mesma forma, tem as produções que são positivas, né? Que a gente pode assistir mais e mostrar pros nossos filhos e tal. A gente estava conversando fora do ar aqui como quando começou a campanha do... Que motivava as pessoas a parar de fumar, né? E as propagandas foram saindo de circulação, a indústria do fumo continuou investindo no área, no cinema, né? Não era recomendado o fumo, mas o ator estava lá fumando, né? E essa mensagem estava lá sendo transmitida. Que outras técnicas existem dentro? Por exemplo, a gente sabe da trilha sonora, é óbvio, né? A gente escuta, nem percebe, se assusta antes do tempo, provavelmente. Que outras técnicas podem ser utilizadas, Lucas? Ele já avisa que a gente vai se assustar, né? É, ele já avisa antes. Aquela sinfonia, aquela orquestra, quando a cena está assim, você já entra naquele universo, né? Impressionante. O cineasta que tem domínio sobre a técnica, né? E sobre suas intenções, ele... Tudo que aparece na tela e tudo que a gente escuta, ele pode direcionar. Assim como as nossas palavras, por exemplo. Quando a gente fala, a gente está direcionando tanto a nossa intenção, o nosso querer, como o pensamento das pessoas, né? Então, através disso, através dessas técnicas, é a palavra do diretor, né? A escolha de uma música é a palavra do diretor. A escolha do cenário, a escolha da iluminação. Tudo isso passa uma mensagem. A escolha do objeto que a pessoa vai usar. A escolha se o... Nesse exemplo que tu citou, se o ator, se o personagem fuma ou não. Então, aí muitas vezes bota assim um ator super legal, o Brad Pitt, muitas vezes é fumante nos filmes, né? Então, aí muitas vezes tem marca ali aparecendo. Então, ele não pode anunciar abertamente, mas bota ali o que ele quer, né? Como intenção. Então, assim, as técnicas são muitas. Qualquer coisa que aparece na tela e qualquer coisa que... Qualquer corte, até as coisas que não aparecem, né? São formas de conduzir o pensamento, né? Fala um pouquinho também sobre essa linguagem que o cinema traz. É uma linguagem que talvez seja um pouco mais diferenciada de outras técnicas de interpretação. Quem grava uma novela, é diferente de gravar, por exemplo, um filme, né? Também o teatro tem outra pegada. Fala um pouquinho pra gente sobre essa linguagem que o cinema traz. Foi... Começou do teatro, né? Foi sendo filmado. Como é que é esse lance também da linguagem? É interessante isso, porque, como eu disse, né? Começou, surgiu, né? Através de fotos em movimento. A pessoa só indo lá assistir àquela tecnologia acontecer, né? E logo em seguida percebeu o potencial em termos de linguagem, né? Então, houve um primeiro documentário, por exemplo, que foi gravado... Eu não sei precisamente se foi no Polo Norte ou foi em uma outra região bem gelada, né? Bem frio, bem distante. Bem frio. Mas foram gravar um esquimô lá. Então, gravou-se o primeiro documentário seguindo a vida de um esquimô, o dia a dia dele. Então, usou a linguagem do dia a dia, do mais natural. Então, hoje os documentários retratam isso. Apesar de o próprio documentário poder ter roteiro também, isso é perfeitamente normal. Agora, também percebeu-se rápido que o teatro poderia ir para as telas, né? Pode se beneficiar muito com o cinema, com o roteiro, com técnicas de iluminação, né? Close, porque no teatro muitas vezes a plateia não pode chegar perto, né? Não pode mudar de cenário tão rapidamente. Então, o cinema utiliza também, como uma sétima arte que traz todas as outras, né? Ela se utiliza muito bem dessa linguagem do teatro também, né? Acho que a gente, de cara, percebe, parece muito com o teatro, né? O cinema. É um teatro diferente, né? Num outro formato. E me diz uma coisa. Em meio a todas as possibilidades que tu tinha, por que que tu escolheu ser documentarista? Legal isso aí. Porque, na verdade, como eu falei, né? Eu sempre gostei muito de cinema, mas eu não pensava em ser cineasta nem documentarista. Eu queria ser escritor. Era o meu sonho fazer, escrever romances. Então, eu... Mas também, desde cedo, eu sabia que eu não ia sair do colégio ou da faculdade tão jovem e ser um escritor, assim, de poder pagar as contas, né? Então, eu criei uma estratégia para poder, aos poucos, desenvolver isso, né? Então, dentro desse movimento, eu comecei a escrever um livro. Sobre um pistoleiro. E esse pistoleiro desistiu de fazer esse livro no meio do caminho. Aí, eu não discuto com o pistoleiro. É uma coisa que eu tenho como prática. Aí, eu falei... É a sabedoria milenar, né? Falei, tudo bem. Não vou discutir com o senhor. Vamos lá, pra frente. Aí, ao invés de fazer esse livro, eu decidi fazer um documentário. Porque esse livro eu estava fazendo para me formar na faculdade. Então, eu precisava fazer alguma coisa. Aí, eu gravei um documentário, porque eu achei que ia ser mais fácil. E eu, simplesmente... Como se as pessoas falam... Assim, eu me apaixonei, né? Porque é um formato de poder viver coisas reais. Que era o que eu buscava também, através da literatura. Era contar histórias reais. Então, no documentário, eu posso, muitas vezes... Fico, assim, um mês mergulhado ali no dia a dia, na vida daquela pessoa. E depois, contar aquela história com a minha roupagem. E a gente pediu que o Lucas trouxesse algumas indicações de filme para quem está em casa, baseados, assim, no gosto deles. No seu gosto, na verdade, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esses filmes. Por que você indica pra gente? É, esse é o meu gosto, tá? Mas, assim... Eu indiquei, eu decidi escolher um clássico primeiro, né? Que é o Poderoso Chefão. Que é um filme, assim, premiadíssimo, né? E é um filme que... Acho que até demonstra um pouco isso que a gente estava falando, né, Diego? Que, assim... É possível existir um filme que fale, por exemplo, que a trama, como se fala também, desse filme, é uma trama que passa, assim, numa família que é uma família mafiosa, né? Aí tem assassinatos no filme, né? Traição, essas coisas. Mas o filme, ele, a mensagem dele, através da nossa empatia com esses personagens, que o diretor muito bem conseguiu fazer, apesar de serem assassinos, né? A gente pode pensar assim. Mas a gente consegue ver a beleza também da família ali. Existe, são ensinados ali valores de honra, né? Valores de... Até fidelidade, apesar de ter traição, mas também se ensina a fidelidade, porque a gente vê a consequência daquilo que não é bom. Então, eu trouxe esse filme por isso, porque ele é um clássico muito bem feito. Todas as cenas do... Falando em Sétima Arte, todas as cenas do Poderoso Chefão, é como se fosse uma pintura. É uma coisa muito bem executada, né? Então, essa foi a minha primeira indicação. E a segunda? Jojo Rabbit. Aí eu decidi trazer um mais recente. Jojo Rabbit é um filme muito bonito. Eu chorei três vezes no cinema só, até hoje. Essa foi a terceira. É um filme muito bonito. Então, realmente, estou com você, né? Ao longo do programa, a gente também vai poder curtir esse trailer aí. Aguarda aí. Mas, neste ano, inclusive, o Poderoso Chefão vai fazer 50 anos e vai sair aí nas telonas, nesse ano de 2022, uma versão remasterizada em altíssima qualidade, justamente para comemorar esses 50 anos de uma das melhores produções cinematográficas que já existiram. Se você já chorou no Poderoso Chefão, que é outra possibilidade também, coloque aí no chat, nos comentários, porque o telespectador é livre, né? Lucas, obrigado. Foi muito rápido, cara. Mas... Já está chegando mesmo. É. É muito rápido, mas a gente quer agradecer essa sua contribuição hoje aqui, que com certeza vai dar luzes aqui em tudo que nós vamos falar. Muito obrigado, né? Beleza, valeu. Estou à disposição. E agora a gente vai curtir, juntinhos, o trailer do Poderoso Chefão, numa versão, numa edição comemorativa dos seus 50 anos. Meu pai não é diferente de qualquer outro poderoso homem, que é responsável por outras pessoas. Eu tenho essa parte, a foto, e ele me coloca me right back up on top again. Esse Hollywood big shot's gonna give you what you want. Ele diz que não há chance. Eu vou fazer um offer que ele não refira. Você sabe, meu pai, os meninos vêm aqui para matar ele. Você quer se misturar no negócio da família? Eu pensava que você não vai ser um homem como seu pai. Eu nunca queria isso para você. Fredo, você é meu irmão, e eu amo você. Mas não se torne com ninguém contra a família de novo. Ever. Michael, você renouça Satan e todos os seus trabalhos? Eu renouço. Não me perguntei sobre o negócio, Kate. É verdade? Vamos lá, segue o baile aqui no Fazendo o Barulho de hoje. Falando sobre cinema, já na vibe do Oscar, que é amanhã, gente, hein? Tem quem é viciado, deve estar desesperado já. Está com suas apostas, né? É, isso aqui é para acalmar o coração já, preparar a pipoca. E a gente já entrando no clima. Inclusive, o Oscar, que é essa premiação que nós teremos amanhã, é a mais famosa premiação da história do cinema. Foi criado em 1927, teve a sua primeira cerimônia em 1929 na cidade de Los Angeles. E eles, de todos os prêmios, é o mais antigo daqueles que estão, está em vigor até hoje, né? E traz todo aquele glamour, né? Exatamente. A gente espera aquela entrada dos artistas no tapete vermelho com as estatuetas. Enfim, a galera fica bem acordada para ver, né? E amanhã vai acontecer a 94ª edição do Oscar. Como o Diego falou, a gente está nessa expectativa para saber quem serão os premiados. E as apostas, com certeza, já foram feitas. Só que o Oscar não é a única premiação do mundo do cinema. Tem outras, e a gente vai conhecer a partir de agora, que outros tipos de premiação acontecem no mundo da sétima arte. Algumas, com certeza, talvez você não tenha nem ouvido falar. Mas, olha, vamos, como diz uma pessoa colar, vamos dormir menos burros hoje. Coloca na tela aí, BAFTA, a primeira que a gente vai falar hoje. A Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão é a segunda maior premiação da história do cinema. É denominada como Oscar Britânico. Os britânicos, eles têm um mundo paralelo, né? Eles são sensacionais. É reconhecida também pela sua exigência e rigidez em suas análises de méritos. Começou em 1947. Então, quer dizer que logo após o Oscar, vem o BAFTA aí como uma das grandes premiações. E como não falar do Globo de Ouro? O Globo de Ouro é mundialmente conhecido. E é uma premiação promovida por jornalistas estrangeiros que residem em Los Angeles. Então, aí você já tem a pegada da crítica. Você já tem a pegada dos jornalistas. Que acaba sendo um bom termômetro de como está sendo a repercussão desse filme e das produções mundo afora. O Globo de Ouro começou em 1973. Temos o Critics' Choice Award. Gostou aí? Maravilhoso. Já dá para ir para a Hollywood com esse sotaque aí. Um abraço a Amy Nogueira, cofundadora da Comunidade Tchalão. Que tem um inglês perfeito, viu? Se você tem, coloca aí no chat também. Prêmios de Escolha do Crítico, tá? É a pegada principal aí desse prêmio. E como o próprio nome diz, assim como o Globo de Ouro, a promoção promovida por jornalistas e críticos dos Estados Unidos. É o prêmio do Tapete Azul. Mudou o tapete, entendeu? Para se diferenciar dos demais, né? Exatamente. Acontece desde 1995. E aproveitando que o Lucas Dantas deu algumas sugestões de filme para a gente, agora há pouco a gente viu o trailer do filme Poderoso Chefão. Nós vamos ver o trailer do filme Jojo Rabbit, que conta a história de uma criança que tem uma maneira especial de enxergar a guerra. E logo em seguida, nós vamos para o clipe da Ana Gabriela cantando Vou Correr. Hoje vocês vão estar envolvidos em tantas atividades como games, as técnicas de embosho, as técnicas de embosho, as técnicas de embosho, as técnicas de embosho, as técnicas de embosho. Eu não acho que eu posso fazer isso. O que? Claro que você pode. Mas você vem. Quando eu era sua idade, eu tinha um amigo imaginário. Você ficou com muita dificuldade. Oh my gosh. Kids, it's time to burn some books! If you're growing up too fast, a ten-year-old shouldn't be celebrating war and talking politics. Herr Hitler, I wish more of our young boys had your blind fanaticism. Did you know Jews can bleed each other's minds? But how would you know if you saw one? They could look just like us. Hi. Você sabe o que eu sou? Se... Acheu. Gesundheit. Shish! Isso foi intensa. O que eu vou fazer? Não sei. Eu vou negociar. Eu vou negociar. Eu vou negociar a casa e não vou negociar. Eu vou negociar. Se eu te derrubar, você vai ser em grande problema. Eles nunca ganham. O que é o forte do mundo? O que é o forte do mundo? Ela me deu. Ela é kind. Ela me trata como uma pessoa. Você também parece estar ficando bem. Ela não parece ser uma pessoa ruim. Eu sou o inimigo. Você não é um nazista, Jojo. Você é um 10 anos de criança. Você gosta de vestir de uma fã de uniforme e quer ser parte da cláudia. Eu sou o inimigo. Você gosta de vestir de uma fã de uniforme e quer ser parte da cláudia. Você gosta de vestir de uma fã de uniforme e quer ser parte da cláudia. Não se esqueça de fazer. A sua luz surgiu e me mostrou que eu preciso do seu amor. Vivendo a vida sem fazer sentido, mergulhar na escuridão. Eu ouvi a tua voz dizendo, sai dessa lama, levantar do chão. Tu és o meu caminhar, tu és o meu cantar, tu és o meu respirar. Tu és o meu caminhar, tu és o meu cantar. Tu és o meu respirar, a voz amiguinha. Eu vou correr, quem poderá me segurar? Eu vou pular, no piso desse amor eu vou. Vou me perder, pra nunca mais voltar atrás. Hoje encontrei, e não vou te deixar. Eu vou correr, quem poderá me segurar? Eu vou pular, no piso desse amor eu vou. Vou me perder, pra nunca mais voltar atrás. Hoje encontrei, e não vou te deixar. Eu vou correr, quem poderá me segurar? Eu vou pular, no piso desse amor eu vou. Vou me perder pra nunca mais saber voltar atrás Pois te encontrei e não vou te deixar Não vou te deixar Eu vou correr Quem poderá me segurar Eu vou pular No abismo desse amor eu vou Vou me perder Pra nunca mais voltar atrás Pois te encontrei E não vou te deixar Oh, eu me apeguei a ti Oh, eu me apeguei a ti Ah, não vai nos separar Oh, eu senti você viver, Senhor Oh, eu me apeguei a ti Oh, eu me apeguei a ti Ah, não vai nos separar Oh, eu me apeguei a ti Oh, eu me apeguei a ti Ah, não vai nos separar Oh, eu me apeguei a ti Eu vou correr Quem poderá me segurar Eu vou pular No abismo desse amor eu vou Vou me perder Pra nunca mais voltar atrás Vou te encontrar E não vou te deixar 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 E quem perde pode ganhar Basta ver o sol E não vou te deixar Lembra que também Tem a beleza E não vou te deixar 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 por isso que nós vemos, esquecemos de uma realidade que está além, que é muito mais importante, muito mais séria e que precisa ser, né, uma batalha que precisa ser travada, que é a batalha espiritual, então o cinema, ele ajuda a gente, tanto a, tanto a gente pode usar o cinema pra evangelizar, pra abrir a mente e a alma da pessoa pra uma realidade nova que ela não conhecia, como pode também pra alienar completamente, né, e pessoas que assistem filmes e acabam entrando, e é como o caso de Matrix, né, existem pessoas que realmente acreditam que nós estamos numa simulação e querem escapar da Matrix, tipo assim, que não se tocam que realmente é só um filme, cara, tipo assim, é um filme muito bom, muito legal, que eu já assisti, sei lá, 20 vezes, mas eu sei diferenciar o que é um filme do que é a realidade, né, então, é isso, assim, eu percebo que o cinema ajuda a gente a isso, sim. Tem essa, tem essa, essa, esse lado bem distópico, que eu vou tentar achar a palavra aqui, tá, é, me fugiu a palavra agora, mas essa realidade brusca, como o exemplo da Matrix, mas falando da realidade mesmo assim, da influência positiva, claro, como a gente é cristão, católico, a gente pega aquilo que é positivo, mas pra quem não tem esse filtro, o cinema, ele pode interferir daquilo que eu assisto, interferir naquilo que eu assisto, praquilo que eu vivo, interferir na minha vida, no meu modo de ser, no meu modo de pensar, existe essa relação, assim, consumir, consumir muito filme, por exemplo, de comédia romântica, vai me fazer ser uma pessoa muito idealizadora, muito romantizada da vida, existe essa, essa, essa influência? Sim, sem dúvida, é, eu, eu lembro de uma, de uma psicóloga que se fez essa citação pra mim, não me lembro quem foi que, é, falou isso, não sei se foi Freud, um dos grandes psiquiatras ou psicólogos, que fala assim, a gente não consegue muito filtrar o que entra, mas a gente consegue filtrar o que sai, e muitas vezes a gente tem condição e a gente pode escolher o que que entra pra saber o que que vai sair, né, então, esse caso é muito próprio, né, da questão das, das comédias românticas, porque, o, 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 é padrão de comédia romântica, eu acho que eu vou quebrar a expectativa de muita gente aqui, mas comédia romântica, o que é o fio da comédia romântica? O casal se encontra nas circunstâncias especiais, que podem ser qualquer uma, aí eles começam a se aproximar por diversos fatores que o filme vai trazer, aí tem um momento onde eles têm uma grande decepção um com o outro, e ali, e depois de algum desenrolar dessa história, eles descobrem que aquela decepção não era verdadeira, e que, na verdade, eles se amam, e eles vão se abraçar, beijar na chuva e ser felizes para sempre. Isso é uma comédia romântica. Só que na vida real isso não existe, na vida real isso não existe, né, a vida é muito mais complexa do que isso, então às vezes a gente coloca uma ideia, e assim acontece, de muitas pessoas acabam sendo, de tanto absorver isso, elas passam a filtrar a realidade baseado nisso, e não isso baseado na realidade, né, como se você faz assim, ah não, eu leio muito sobre um determinado assunto, não, mas aí eu filtro o que é ruim e fico só com o que é bom, eu digo, sim, qual é o seu filtro? Ah não, meu filtro é a doutrina da igreja, é o catecismo. Então se você vai filtrar com o catecismo, você tem que ler mais o catecismo do que essa outra coisa aí que você está lendo, senão você não vai ter filtro, senão você vai acabar filtrando o catecismo por essa outra coisa aí que você está absorvendo, né. Então às vezes eu acho que é isso, assim, o segredo é você estar sempre em unidade, em conformidade, especialmente absorvendo aquilo que a igreja tem a ensinar, o catecismo, a vida dos santos, os textos, os livros, o conteúdo dos santos, para que quando a gente absorve um conteúdo que não é o conteúdo dos santos, a gente filtrar o conteúdo externo da igreja a partir do conteúdo da igreja e não o contrário, né. Às vezes a gente acaba fazendo o contrário, absorvendo mais um conteúdo que não é o conteúdo da igreja e filtrando a igreja baseado nesse outro conteúdo, que infelizmente é assim que acontece, né. E por que que... Então a gente começa a pensar assim, que é importante ter alguns critérios, como católicos, para assistir um filme. Importante. E como é que a gente faz para apreciar um filme, eu não vou nem dizer um bom filme, mas um filme e usar a nossa crítica para catalogá-lo e colocá-lo, esse filme é bom, esse filme é médio, esse filme que é muito bom. Quais são esses critérios? Cara, eu gosto de comparar o filme, assim, o conteúdo artístico em geral, mas especialmente os filmes, com a comida. Tem dias que você, assim, eu já morei na França, aí você sabe que a França, a cozinha da França é a coisa mais assim, né. E uma vez um padre foi lá em casa, o padre era chefe antes de ser padre, então ele cozinhava muito bem, chegou em casa, ele fez um salmão com molho de manteiga com limão e harmonizou com o vinho. Meu amigo, essa refeição eu tive há 15 anos, e eu ainda me lembro desta noite, porque foi uma experiência deliciosa. Mas ao mesmo tempo, cara, eu fui, uma vez, depois do Renascer, um evento loucura, aquela confusão de trabalho, e aí no final do Renascer eu peguei meu amigo Cristiano Tulli e levei pra gente comer um dogão lá no Asilados, lá em Fortaleza. E eu me lembro dessa refeição com tanto, assim, com um gosto muito bom também. O que foi exatamente que eu comi nesse dogão? Não me lembro, foi um sanduíche que eu comi, mas o que importou foi estar ali na companhia do meu amigo, onde a gente tava aproveitando a refeição juntos. Então, do mesmo jeito, no cinema, a gente vai assistir um filme de arte essencial, que tem, tipo assim, a Festa de Babete, que é um filme que o Santo Padre, o Papo Francisco, gosta muito. Mas, cara, a Festa de Babete é um filme de arte, você tem que olhar pro filme e ver o enquadramento, ver como ele coloca a câmera dentro, como é que a câmera dentro do ambiente tá de um jeito e a câmera fora do ambiente tá de outro jeito, onde é que vem a luz, essas coisas. Esse aí é o jantar fino, nem todo mundo tem um paladar pra saber degustar aquelas coisinhas. E ao mesmo tempo, você vai assistir Os Vingadores ali, e aí quando o Homem-Aranha volta e começa a falar com o Homem-de-Ferro, ah, e a gente tava lá, e a gente viu a poeira, e aconteceu alguma coisa, e a gente voltou, aí o Homem-de-Ferro abraça ele, e, tipo assim, aí a live começa a dizer assim, eu tava brincando, a gente também, cara, meu Deus. São duas emoções, entendeu? O cinema é capaz disso, entendeu? Eu sou fã tanto desse de um cinema como do outro, eu sou fã dos dois. Mas eu preciso saber como é que eu vou degustar cada um. Então é o tipo da coisa. E aí qual é o filtro? Qual é o filtro a gente tem que sempre... No filme, pra você aproveitar bem do filme, você tem que ter a suspensão de descrença. O que é uma suspensão de descrença? Você tem que entrar no espírito, né? Evidentemente que não existe magia e o que o Gandalf não vai soltar poderes mágicos e tudo mais. Mas se você ficar com essa cabeça dentro do filme, você não vai aproveitar nada do filme. Então você tem que dar uma suspensão de descrença. Mas ao mesmo tempo, essa suspensão de descrença, ela tem que acabar, porque acaba o filme. Quando acaba o filme, aí a minha crença volta e eu digo o que eu posso tirar de bom e o que eu tiro de ruim. O que tem aqui que eu posso pegar, né? Então tipo assim, desde os Vingadores, que você diz, não, a esperança vence, a gente tem que não pode desistir. E é unidos que a gente consegue vencer todos os desafios. Isso é maravilhoso. E ao mesmo tempo, você pode pegar um filme como A Festa de Babete, que de novo é aquele filme... Lento, lento e lento, para quem está acostumado a Vingadores, né? Mas você chega no final e você diz, meu Deus, ela gastou a vida dela inteira ali naquele serviço. E quando ela tinha a chance de se libertar de tudo, ela usou toda a liberdade, tudo aquilo que podia libertá-la para servir mais ainda. Meu Deus, isso é muito lindo. É muito lindo. Mas você só consegue chegar nessa conclusão se você realmente, na hora, você suspende a descrença, volta, pensa naquilo que você assistiu, daquilo que você absorveu. E aí você consegue filtrar mais de novo. Como é que filtra? A gente filtra a luz da caridade, do amor, daquilo que nosso senhor passa, né? E aí a gente consegue assistir até filme de terror. Dá para assistir. Filipe, cristão, pode assistir filme de terror? Pode! Porque, assim, gente, o mundo é aterrorizante. Eu não queria avisar para ninguém, não. Mas, tipo assim, dá medo. Entendeu? Assim, o mundo dá medo. E você olha desde as catedrais góticas. Notre Dame, você olha para fora de Notre Dame, dá medo de entrar naquilo ali. Evidentemente, você sabe que aquilo é arte. Você entende que, mesmo a arte gótica, ela tem uma função. Ela quer te dizer algo, né? Então, por exemplo, só porque eu já trouxe isso, eu vou explicar, né? Na arte gótica, ou nas catedrais, aqueles gárgolos lá de fora, era meio que para dar a ideia. Olha, daqui para fora é aterrorizante. Daqui para dentro é céu. E aí, realmente, você vê o vitral de uma catedral, fora ele é um vidro preto estranho. Mas você entra e é a coisa mais linda do mundo. Da mesma coisa, é a fé da igreja, né? Às vezes, fora parece feio, assustador. Mas dentro é lindo. Então, é isso. A gente filtra dessa forma. A gente bota sob a luz, bota no vitral da igreja e ilumina o nosso entendimento. Meu Deus, que papo bom. Felipe, muito obrigado. Se pudesse, a gente ficava aqui batendo papo direto sobre isso. Fazendo uma... Você falou aí da... Suspender a descrença, eu li uma vez. Que... Hoje, nem tanto que a gente consome filme no sofá da nossa casa. Mas quando a gente vai para o cinema, a gente mergulha, suspende a descrença, mergulha naquele filme. E aí, a gente fica apertado para ir no banheiro. Quando acaba o filme, a gente corre para o banheiro, né? E esse xixizinho do banheiro é quando a gente está saindo de uma... De uma... Irrealidade. Então, de uma irrealidade, entrando na realidade e dizem que é o xixizinho mais filosófico que a gente tem na nossa vida. Que a gente está assim, ó. A gente não está nem em casa, nem no mundo do cinema e está voltando. Só para terminar, só para te agradecer mesmo, muito obrigado pela sua presença. Com certeza nós teremos mais oportunidades de conversar sobre cinema, sobre qualquer coisa aqui no Fazendo Barulho com você, que é sempre uma alegria. E convidar você também para agora, junto com a galera do Fazendo Barulho, conhecer essas personagens e essas personalidades aí do cinema mundial, que são católicos praticantes. Bora ver junto. Legal. Mel Gibson, Al Pacino, Gary Sinise, Mark Wahlberg, Pierce Brosnan, Antônio Bandeiras, Amanda Rosa Pérez, Katerina Murino. O que essas estrelas do mundo cinematográfico têm em comum? É o que vamos descobrir agora. É muito comum ao ligarmos a nossa TV ou o nosso smartphone, nos depararmos com as novidades do mundo cinematográfico. Os novos filmes, os atores, atrizes e diretores que estão em ascensão. Mas... E descobrir uma curiosidade que eles nem sempre contam nas telhinhas. Como por exemplo... Que eles possuem uma relação de amizade com Deus. Que eles vão à missa. É sobre isso que nós vamos falar agora. Mel Gibson. O ator dirigiu, produziu e escreveu o grande sucesso de Hollywood, A Paixão de Cristo. Protagonizado pelo também católico, Dinka Wiesel. Pai de nove filhos, nunca ocultou o fato de seu trabalho ter sido inspirado por sua fé. Depois de passar por momentos difíceis na vida pessoal, Gibson está usando a sua experiência para participar ativamente de trabalhos sociais que ajudam muitos famosos a abandonar o mundo das drogas. Ao Patino. Sempre presente nos filmes de gangsters, Patino é o católico praticante. E durante uma entrevista, disse que os únicos lugares onde ele se permitia comportar como criança eram a igreja, a escola e o cinema. Gary Sinise. Ficou conhecido por seus papéis na série CSI e nos filmes Forrest Gump e Apolo 13. Casado e com três filhos, o ator se converteu a catolicismo em 2010. Está muito envolvido com obras de caridade, como um projeto de educação que atende mais de 300 mil crianças no Iraque. Mark Wahlberg. O ator, produtor e pai de família vai à igreja todos os dias, inclusive durante as suas viagens. Uma vez que me concentrei em minha fé, coisas maravilhosas começaram a acontecer, disse Wahlberg em uma entrevista ao The Catholic Herald. Ser católico é o aspecto mais importante da minha vida, declarou o ator. Pierce Brosnan, o famoso ator irlandês que ficou conhecido por interpretar James Bond, disse certa vez. Ser católico está no meu DNA. A fé o ajudou quando ele perdeu a esposa e a filha para o câncer. Ter uma oração no bolso sempre me ajuda. No fim do dia, preciso ter algo para mim, isto é, Deus, Jesus, minhas raízes católicas, declarou o ator. Antônio Bandeiras. O ator e diretor espanhol também é irmão de uma confraria católica em Málaga, na Espanha, e participa todos os anos das processões de Semana Santa na cidade. Amanda Rosa Pérez. Modelo colombiana e atriz, ela se converteu ao catolicismo. Disse ela, Eu ainda estava procurando por algo e o mundo não me deu uma resposta. Eu ainda estava com pressa. Eu estava tensa. Agora eu vivo em paz, desfruto de cada momento que Deus me concede. Frequentemente me confesso e vou à missa. Todos os dias eu rezo o terço em piedade com Deus. A belíssima atriz italiana é católica praticante. Ela disse, A fé é algo que todos os dias está comigo. Nos bons e maus momentos, Deus está aqui. A religião é uma ponte que nos liga a Deus. Nós somos falíveis e Jesus sabe disso. Muito legal a gente saber que as pessoas que admiramos pelas telas dos cinemas vivem a fé e a praticam. Em um mundo de tantas ficções, a admiração só cresce vendo essas pessoas levando a fé para a vida real. Ficou faltando alguém aqui na nossa lista? Aproveita e coloca para a gente aí no chat do YouTube. E a gente quer dar dicas super legais para vocês da Livraria Shalom. Livraria Shalom.org traz produtos, artigos que vão ajudar e contribuir na sua caminhada, na sua vida espiritual. E olha que novidade legal. Estou trazendo aqui para vocês a caderneta de São João Paulo II. E tem vários outros modelos. Se você gosta de anotar direitinho a pregação que você vai participar. Se você gosta de fazer seu aléxio divino, anotando também aquela passagem do estudo bíblico que mais te chamou a atenção. Para o seu trabalho. Enfim, para todos os momentos você vai poder utilizar a caderneta das edições Shalom e do selo JP2, o selo jovem da nossa livraria Shalom. Quando você estiver lá no site da livraria, olha, tem outra dica para você, para levar junto, colocar no mesmo carrinho aqui. Esse livro da série Filipos, que é o livro sobre liturgia e sacramentos do padre Marcelo Sales, que esteve conosco há alguns dias aqui no Fazer o Barulho, falando sobre os milagres eucarísticos. Então nesse livro ele também vai aprofundar várias realidades a respeito também da eucaristia, que é um dos sacramentos da igreja. Então é a dica, série Filipos, liturgia e sacramentos com o padre Marcelo Sales. E o tema de hoje é cinema. Nós estamos falando sobre esse mundo da sétima arte e queremos falar também sobre que papel o cinema traz na evangelização. A gente também vai conferir agora a opinião do missionário da comunidade Shalom e produtor, diretor, Will de Fábio, que participou da produção do Curta, que fala da história de Santa Dulce dos Pobres. Ele vai dizer pra gente como é que foi essa experiência e, na opinião dele, como o cinema pode favorecer que muitas pessoas sejam alcançadas pelo anúncio do evangelho. Olá, irmãos. Pra mim, a experiência de trabalhar no curta-metragem A Vida Interior de Santa Dulce dos Pobres foi uma experiência única. Primeiro porque eu sou apaixonado por cinema. Segundo porque veio exatamente no período da pandemia. E aquele período que a pandemia estava muito forte. Então eu não podia me deslocar daqui pra Salvador pra fazer nada. Então foi uma experiência de produzir arte, de produzir cinema, tudo via internet. Então, todo o trabalho de pesquisa, de entrevistas, as fontes foram por videochamada. Depois a seleção do elenco, todo o processo de audição foi por videochamada. Depois os ensaios também. Foi muito interessante isso porque eles colocavam lá um telão, o som, e eu ficava aqui de casa, pela tela, dirigindo os atores, organizando as marcas, explicando as intenções, as reuniões de produção, figurino, as visitas às locações. Gente, muito interessante. Aí eu não posso deixar de falar do Itamar, que é o ex-vocalista da banda Alto Louvor, que estava comigo dividindo essa direção desse projeto. Tive a alegria de escrever o roteiro, tive a alegria de fazer esse projeto de direção online. E aí, por exemplo, ele ia nos locais e a gente via chamada mesmo de WhatsApp. E aí vendo os locais, e nisso dá certo, se não dá certo. Visitamos alguns daqueles palácios lá de Salvador, antigos, até que encontramos a locação perfeita. E aí começamos o trabalho de montagem. A trilha sonora também desse espetáculo é do Eduardo Cardoso, que fez todas as trilhas para todas as cenas. E para mim foi uma experiência muito especial. Primeiro, por mergulhar na vida de Santa Dulce dos Pobres. Segundo, por produzir um curta-metragem de tanta qualidade. Mas também por fazê-lo dentro de um contexto de pandemia. Porque assim, para mim, era muito difícil. No dia da gravação, gente, imagine só. Eles lá, com sete montado, com luz, com câmeras, com os atores, com tudo. E eu acompanhando pelo celular de casa. Para mim foi uma experiência muito gratificante. E mais gratificante ainda, porque para mim é a coisa que mais, é o resultado que eu mais espero, é o feedback do público. Quando as pessoas começaram a ver, e a se emocionar, e a se identificar. E aí foi de uma riqueza muito grande, porque dentro do elenco, porque Santa Dulce tocava acordeon. Então, uma das atrizes tocava acordeon de verdade. Outra era a Dulce Criança. A gente encontrou uma atriz mirim, pequena, linda, menina perfeita, com muito talento. Então, todo o trabalho foi feito com muito carinho, com muita dedicação. E o resultado? Ver as pessoas se emocionando, ver elas tocando a Deus, e ver elas tendo experiência com a vida de Santa Dulce. E aí eu lhe faço esse convite. Depois, pare, vá lá no YouTube, A Vida Interior de Santa Dulce dos Pobres, que com certeza ela tem algo a falar para o seu coração. E ao mesmo tempo, é muito rico perceber a força que o cinema tem para a evangelização. Porque o mundo de hoje, muito dificilmente, as pessoas, na loucura que elas vivem, vão parar para ver uma pregação, para fazer um curso, um seminário. Porém, com certeza, elas vão amar parar para assistir um curta-metragem. Elas vão amar parar para assistir um longa-metragem. Claro que tem que ser de qualidade. A gente não pode chegar fazendo qualquer coisa. Porém, levando aquela autêntica experiência de Deus, que um dia nos conquistou, para o mundo de hoje. Eu digo sempre que a arte, ela não pede licença. Ela fala direto ao coração. E isso é uma coisa fenomenal. É um recurso muito bom para quando a gente quer comunicar o amor de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus. Por quê? Porque a gente chega a partir da beleza. A gente chega a partir das emoções, dos sentidos. E não tem como resistir. Não tem como não se render. Não tem como não se entregar. E por isso, para mim, essa experiência desse curta foi muito rico, muito rico. Teríamos outras experiências, como o longa, que foi o Para Além do Amanhã, o musical, onde a gente mesclou o teatro clássico, a linguagem cinematográfica e também efeitos visuais, efeitos gráficos. Então, assim, eu acredito que esse é um campo que precisa cada vez mais ter pessoas que tenham coragem de desbravar, que tenham coragem de dar a cara a tapa, estudar, pesquisar, mas cair em campo, produzir conteúdo. Só se aprende assim. Espero que tenha colaborado com vocês. Um grande abraço. Shalom. Ao longo do programa de hoje, a gente falou sobre cinema, de como essa arte nos envolve e tem, inclusive, o poder de transformar as nossas vidas. Mas sabe quem tem o poder de também transformar a nossa vida de uma maneira única, decisiva? É nosso Senhor Jesus Cristo. Vai nos dar uma experiência que não é só baseada em fatos reais, é uma experiência real que você vai ter hoje com a presença do próprio Deus, que vai vir ao nosso encontro, vai entrar aí na sua casa, onde você está. E nós queremos rezar junto com você, com as intenções que você traz, seja no chat do YouTube, seja pelas intenções que a gente recebe no arroba fazendo barulho. E nós vamos nos unir em oração nessa noite. Você pode, inclusive, compartilhar o link dessa transmissão no grupo da sua família, no grupo dos seus amigos e muita gente nessa noite, eu creio, que vai ser alcançada por essa experiência com o amor de Deus, que transforma de verdade todo o nosso ser, né? Enquanto você convoca o povo para rezar, vai ter rolar mais um trailer aqui de filme, indicação muito legal aqui, é o filme Silêncio, de Martins Cosset. Já assistiu, Delny? Não assisti ainda. Pois assista. Assista, a dica é para você também, viu? Preciso. Vou ler aqui a sinopse rapidinho. Século XVII, dois padres jesuítas portugueses viajam até o Japão, em busca do seu antigo mentor espiritual e lá encontram o governo japonês perseguindo o catolicismo, banindo da forma mais violenta possível. E aí tem toda uma perspectiva de fé, uma perspectiva humana muito legal de se abordar. Então a grande dica que eu dou para você, vá até o fim, tenha paciência e curta essa... é uma grande obra, viu? O filme Silêncio, do Martins Cosset. Vamos ver o trailer agora? O filme Silêncio, do Martins Cosset. O Senhor disse a eles, vá para o mundo inteiro e preenche o evangelho para cada criatura vivante. Ferreira é perdido a nós. Ele renuncia Deus em publico e entregou a fé. Não é possível. Ferreira riskou sua vida para a fé toda a fé toda a Japan. É me parece que a nossa missão aqui é mais urgenta do que nunca. Nós devemos ir procurar o Fábio Ferreira. Isso é em seu coração, dois de vocês. Sim. E eu tenho que acreditar que Deus colocou isso. O momento que você sete em um país, você está em um grande danger. AO um país em um país, você tem um país que vai fazer o mundo inteiro e vai ter o país. Você está em um país, você está em um país que vai tentar tentar encontrar o mundo inteiro. Quando ele falo o fim, você tem um país que vai ter uma situação. O prejuízo para a sua glória é o seu sufrimento. É muito perigoso. Nós pedimos essa missão. I pray, but I'm lost. Am I just praying to silence? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Somente em palavras Mas hoje meus olhos te virão E em cada passo comigo estás Te conhecia Senhor Somente em palavras Mas hoje meus olhos te virão E em cada passo comigo estás Agradável som será Se o meu viver também te agradar Num sacrifício de amor Como tua glória na cruz Encheu a terra Toda a terra Adoração e vida te dou Após de ti Eu seguirei junto a ti Não temerei Grandes vales e montanhas Atravessarei Derramarei Derramarei As minhas lágrimas Quantas vezes Preciso for Sofreram Sofreram Sofrerei Sofrerei As demoras de Deus Amém 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 Amos em Ti, nós Te adoramos, nós nos rendemos aos Teus pés, que a Tua soberania, a Tua majestade nos envolvam neste momento de graça e que a nossa única palavra seja confiança. Confiança em Ti, confiança na Tua fidelidade, confiança que Tu podes tudo realizar, Tu és o Deus do impossível, confiança na Tua palavra, nos Teus desígnios, confiança no Teu querer e na Tua vontade. Confiança, Senhor, nós confiamos em Ti. Nós não queremos mais colocar a nossa confiança na idolatria. A nossa confiança em estatísticas, em probabilidades. Nós não queremos mais colocar a nossa confiança naquilo que passa. Nós não queremos mais colocar a nossa confiança naquilo que é provável. Mas nós queremos colocar a confiança numa pessoa, em Ti, Jesus. Para além da probabilidade das estatísticas, Tu moves o mundo. E por isso que nós queremos, inspirados em todos aqueles que creram na história da humanidade, nós decidimos confiar mais uma vez em Ti. A sofrer Tuas demoras, como diz a música. A passar todos os vales e montanhas. A atravessá-los. E Te seguir. De ter a nossa frente. Renovemos a nossa confiança em Deus. Com Suas palavras, renove a sua confiança no Senhor. Você que está nos acompanhando, não fique passivamente nesse momento também. Dê Suas palavras de confiança. Faça com que o Seu corpo louve. Confie. E testemunhe a confiança em Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos na Tua Palavra, que nos guia até hoje. Confiamos no Teu amor, que nos envolve até aqui. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque Tu nos ajudaste até aqui. Nós queremos que continuarás conosco. Nós confiamos em Ti, Senhor Jesus. E na força da Tua ressurreição. Nós confiamos em Ti e na força deste sacramento da Eucaristia. Onde nós focamos na Tua presença real. Nós confiamos, Senhor, na Tua misericórdia. Nesta capacidade de perdoar, de amar infinitamente. Nós confiamos, Jesus. Confiamos em Ti. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Jesus, Tu mesmo quis nos ensinar, através de tantos santos, a confiar. Tu quiseste nos ensinar, Senhor, a rezar o texto da misericórdia que diz, Jesus, Jesus, eu confio em Ti. E é nessa confiança que nós estamos hoje na Tua presença. Confiamos, Senhor, que Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu, Jesus, ao longo da Tua presença na Terra, no tempo da Tua encarnação, Tu muitas vezes, Senhor, nos lembrastes que nós temos um Pai que cuida de nós. Nos fizeste, Senhor, contemplar os lírios do campo, as aves do céu e confiar, Senhor. Nos ensinastes que o reino de Deus cresce enquanto nós dormimos e confiamos em Ti. Tu nos ensinastes tantas vezes, Senhor. Por isso, nós queremos hoje responder. Nós confiamos no Teu poder, na Tua ação, na Tua mão, na Tua condução, na Tua misericórdia. Eu confio em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Tu és a nossa única certeza daquilo que não passará e daquele que não nos abandonará jamais. Não importam os nossos pecados, não importam as nossas falhas, não importam as nossas faltas, Tu estás sempre disposto a nos perdoar e a nos salvar. Bendito seja o Teu nome para sempre, Jesus. Obrigada, Senhor, porque essa confiança é fruto da Tua misericórdia em nós. Nós temos, Senhor, essa experiência de que Tu nos lava, Tu nos purifica e nos conhecendo inteiramente, Tu nos amas, Senhor. Nós queremos derramar a nossa alma, o nosso coração, na Tua presença, porque onde nós encontraremos, Senhor, o refúgio, o abrigo, verdade, se não em Ti. Nós confiamos no Seu amor, Senhor. Nós confiamos na Sua misericórdia. Em tantos momentos, os nossos pecados, as nossas fraquezas nos desanimam, nos colocam para baixo, nos colocam no chão. Mas nós olhamos para Ti e nós redescobrimos a beleza da vida, a beleza de que somos amados e eleitos. E isso, Senhor, é a melhor experiência da vida. É a melhor experiência que nós podemos fazer. Por isso, Senhor, recebe o nosso coração. Recebe a nossa confiança. Recebe cada intenção que agora chega a nós. recebe cada pedido de oração que é feito com confiança. E agora, quantas pessoas não olham para Ti, Jesus, confiantes, clamando, suplicando, pedindo. Nós somos o Teu povo sedento que confia, Senhor. Que confia porque Tu és misericórdia, porque Tu nos disseste que as montanhas podem mudar de lugar, as colinas podem se abalar, mas o Teu amor jamais passará. A Tua misericórdia jamais passará. E que bom, Senhor, não só saber, mas de fato experimentar de que isso é verdade. E que nesta noite Tu nos alcança profundamente. Obrigada, Senhor Jesus. O Senhor nos dá uma palavra do livro do profeta Isaías no capítulo 50, versículos de 8 a 10, que diz Aquele que me fará justiça, aí está. Quem ousará atacar-me? Vamos medir-nos. Quem será meu adversário que se apresente? O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousaria condenar-me? Caíram em frangalhos como um manto velho. A traça os roerá. Que aqueles dentre vós que temem o Senhor ouçam a voz de seu servo. que aqueles que caminham no escuro privados de luz confiem no nome do Senhor e contem com o Seu Deus. E contem com o Seu Deus. Meus irmãos, o Senhor nós podemos contar. Com Ele nós podemos contar. Quando nós não temos mais com quem contar podemos contar com Ele. Quando todas as circunstâncias estão contra nós nós podemos contar com Ele. É Ele que tem nos livrado até hoje. É Ele que tem feito inúmeras curas prodígios. É Ele que tem intervido nas causas mais impossíveis. Intervido na matéria naqueles que estão enfermos. Intervido no coração daqueles que estão atribulados, angustiados. Intervido em nossa alma muitas vezes quando estamos espiritualmente manchados. Este é o Deus da misericórdia. por isso eu convido de novo a cantarmos este refrão, esta declaração de confiança em Deus, esta declaração de amor de que nós seguiremos após Ele e confiaremos Após de Ti eu seguirei junto a Ti não temerei grandes vales e montanhas atravessarei Derramarei as minhas lágrimas quantas vezes preciso for Sofrerei as demoras de Deus aqui o meu prêmio na terra é o Senhor Após de Ti Eu seguirei junto a Ti Grandes vales e montanhas atravessarei Derramarei as minhas lágrimas quantas vezes preciso for Sofrerei as demoras de Deus aqui O meu prêmio na terra é o Senhor De uma coisa eu estou certo De uma coisa eu estou certo Eu espero no Senhor Que com Ele eu seja mais que vencedor Após de Ti eu seguirei junto a Ti não temerei grandes vales e montanhas atravessarei derramarei derramarei as minhas lágrimas quantas vezes preciso for sofrerei as demoras de Deus aqui o meu prêmio na terra é o Senhor O Senhor Tu és o nosso prêmio Tu és a nossa herança e só de uma coisa estamos certos esperamos em Ti que todas essas montanhas e vales que se nos apresentam no hoje da nossa vida possam desaparecer dos nossos olhos quantas vezes nós deixemos que tantas coisas tenham maior evidência do que o Teu olhar quantas vezes a altura das montanhas fazem com que nós não Te alcancemos com o nosso olhar e Tu estavas lá a nos procurar e Tu estavas lá a nos contemplar e nós queremos atravessar esse abismo de incredulidade e nós queremos atravessar este vale tenebroso e alcançar o Teu olhar e a Tua misericórdia mais uma vez muito obrigado Jesus muito obrigado o Senhor através desta adoração vai realizando uma verdadeira obra de exorcismo vai expulsando tentações demônios que vão querendo colocar a confiança em outras coisas querendo que o nosso coração se volte para outras coisas o Senhor me dava a imagem do bezerro de ouro levantado pelo povo de Deus no deserto e o bezerro de ouro é um sinal da desconfiança do povo do medo do povo de confiar num Deus que guiaria-os até a terra prometida Senhor por isso vai realizando uma obra de de exorcismo mesmo ele vai expulsando demônios que tentam hoje nos convencer convencer alguns de nós que estamos agora nesta adoração de convencer que a segurança está no dinheiro ou nos bens materiais ou em pessoas ou em situações e à medida que as situações e pessoas não vão não vão não vão não vão sendo encontradas vai surgindo a falta da esperança e a idolatria Jesus eu te peço que tu realizes esta obra expulsa para longe de nós Jesus toda tentação toda idolatria toda falta de confiança eu confirmo o Senhor ele me dava a visualização de uma pessoa agarrada a uma tábua a um resto de barco em alto mar essa pessoa que tinha conduzido o seu barco contra as pedras e que estava à deriva hoje agarrado a uma tábua como se essa tábua fosse a sua única segurança a sua única salvação e Jesus ele diz deixe que eu seja a tua salvação não se agarre a uma aparente segurança a uma aparente estrutura deixe que eu seja a tua salvação se abandone e deixe que eu te alcance o Senhor me dava a imagem de um homem que estava muito fraco ferido mal vestido e esse homem que andava tão fraco cambaleando se sustentava no Senhor e o Senhor ia andando com este homem sendo sustento sendo apoio e o fazia mesmo que a passos lentos caminhar sinto que é isso que o Senhor realiza conosco de nos levar mesmo sendo tão fracos e feridos o Senhor é aquele que diz eu estou aqui eu estou aqui eu vim te salvar eu vim pra você eu vim porque eu amo você eu vim porque eu desejo transformar o teu coração eu vim porque eu enxergo as tuas dores eu estou aqui contigo sobretudo pra um homem que agora nos assiste o Senhor diz filho eu sei tudo que tu passastes eu sei de cada pecado teu eu sei o que ocasionou essas feridas em você mas o meu amor te restaura e te salva nesta noite apoie-se em mim apoie-se em mim não nas tuas forças porque eu sou o teu sustento eu estou aqui contigo possamos com nossas palavras agradecer a Deus por todas as graças derramadas bendito seja Senhor por seu amor bendito seja Senhor obrigado por sua graça por sua presença bendito seja Senhor porque eu olhaste a nossa cegueira espiritual obrigado Jesus porque tu fizeste te ver novamente em meio a tantas coisas obrigado porque tu derramaste a graça da confiança da esperança faz o refúgio que tu faz o abrigo que tu nos devolve a alegria a muitos neste momento bendito seja tu glorificados sejas tu Deus da minha alegria Deus da minha esperança e nos preparando para receber a benção do Santíssimo Sacramento cantemos o Tão Sublime Tão Sublime Sacramento adoremos neste altar pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar venha a fé por suplemento os sentidos completar ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador ao Espírito exaltemos na trindade eterno amor ao Deus uno e trino demos alegria do louvor amém do céu nos destes o pão que contém todo o sabor oremos Senhor Jesus Cristo neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue que possamos colher continuamente os frutos da sua eficácia redentora por Cristo nosso Senhor amém Senhor Jesus Cristo amém 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 Amém. 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 Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima. Bendito seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhes santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso Paroco, sobre todo o clero, sobre o Chefe da Nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este a ser bispado, a paróquia em que habitamos, a comunidade católica xalão espalhada em todo o Brasil e no mundo, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Após de Ti, eu seguirei, Junto a Ti, não temerei, Grandes vales e montanhas, atravessarei, derramarei as minhas lágrimas. Quantas vezes preciso for, sofrerei as demoras de Deus aqui. O meu prêmio na terra é o Senhor. De uma coisa eu estou certo, eu espero no Senhor, Que com Ele eu seja mais que vencedor. Ave Maria, nós queremos consagrar nossas vidas a Ti, ao Teu Imaculado Coração, para que Tu acolha todas as graças que nos foram derramadas nesta adoração, e as purifique, e as apresente novamente, os frutos da Teu Filho Jesus. A Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, Não desprezeis as nossas súplicas, em nossas necessidades, Mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Ó Virgem gloriosa e bendita, Deu-nos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que momento maravilhoso, que momento de graça, Colocar a nossa confiança, estar com o Senhor nesta noite, Todos nós fomos alcançados pelo Senhor, E você pode testemunhar uma graça recebida, Como foi para você esse momento de adoração, Nas nossas redes sociais. Vai lá no arroba fazendo barulho, Manda um direct para a gente, Eu coloco aí nos comentários, Para edificar todo mundo, Que graça você alcançou na adoração nesta noite, Porque foi assim, maravilhosa. E a gente quer chamar aqui, Agradecer ao Padre Franco, Que esteve conosco nesse momento de adoração, E tudo isso também foi possível, Padre, Por sua presença conosco. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez estar com vocês aqui. O tema também de hoje foi muito interessante, né? Eu adoro cinema, então estou super envolvido também, E espero que tenha edificado todos vocês, E que a benção de Deus permaneça também na casa, E no coração de vocês. Pois é, finalizamos bem, né? Porque o grande cineasta da nossa vida, Mais uma vez, colocou aqui seu lindo roteiro, A nossa disposição, Para que nós possamos corresponder a sua graça. Deus abençoe, próximo sábado. Próximo sábado, A gente está aqui falando sobre a intercessão dos santos. Então vamos, começar a interceder desde já. Obrigado, Padre Franco. Intercessão da Delne, né? Nossa santinha. Pois é, é isso mesmo. De cada um de vocês que está em casa, Tem muita gente santa nos assistindo. Com certeza. Tem um convicção. E intercedendo por nós, né? Intercedendo. 11 da noite, no próximo sábado, Eu fazendo barulho aqui na Rede Vida de Televisão, Rede Xalão de Rádio. Até mais. Deus abençoe vocês. A música, Xalão. Não desista de tentar permanecer de pé Quando o chão parecer o melhor lugar pra se esconder Eu compreendo, eu sei que os olhares dos juízes doem Como pedras que perfuram sem piedade Seja lá por onde você tiver andado Você sempre encontrará o caminho de retornar pra casa E se um dia alguém te machucou Olhe para o pai que corre em sua direção Pra te abraçar Existe uma linha onde quem nunca errou pode cruzar E aquele que poderia escolher ao teu lado ficar Existe uma linha onde quem nunca errou pode cruzar E aquele que poderia escolher ao teu lado ficar Não desista de tentar permanecer de pé Quando o chão parecer o melhor lugar pra se esconder Eu compreendo, eu sei que os olhares dos juízes doem Como pedras que perfuram sem piedade Seja lá por onde você tiver andado Você sempre encontrará o caminho de retornar pra casa E se um dia alguém te machucou Olhe para o pai que corre em sua direção Pra te abraçar Existe uma linha onde quem nunca errou pode cruzar E aquele que poderia escolher ao teu lado ficar Existe uma linha onde quem nunca errou pode cruzar E aquele que poderia escolher ao teu lado ficar Existe uma linha onde quem nunca errou pode cruzar E aquele que poderia escolher ao teu lado ficar Existe uma linha onde quem nunca errou pode cruzar Existe uma linha onde quem nunca errou pode cruzar E aquele que poderia escolher ao teu lado ficar E aquele que poderia escolher ao teu lado ficar E aquele que poderia escolher ao teu lado ficar Existe uma linha onde quem nunca errou pode cruzar E escolher ao teu lado ficar Existe uma linha onde quem nunca errou pode cruzar Existe uma linha onde quem nunca errou pode cruzar Vamos mostrar para o mundo Que é ser um verdadeiro cristão Vamos sair pelas ruas Mostrar nossa cara Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho